Bom dia, bom dia, para mais um dia, estamos aqui, assistindo Squid Odyssey, vamos jogar mais um pouquinho, a madura está bonita, a madura está bonita, a madura está bonita, estou fazendo os pontos de interrogação, e temos esse ponto aqui e esse outro, para depois partir para outra região, então vamos começar aqui, vamos pegar aqui esse ponto, está mais próximo, vamos lá ver o que é isso aqui. 320 metros, bora lá! 320 metros, bora lá, vamos lá ver o que é isso aí, né? E a gente precisa ver, a gente precisa ficar fazendo as missãozinhas para poder você, o passo, não preocupa não. Estamos no nível 19, eu acho, se não me engano, e estamos fazendo isso. Vamos lá, Ícaros, não sei o que vocês têm para mais aí. Ó! Mastor Protetor, detalhe, está aqui. O cara que pretende o tempo. O cara é tudo no meu nível, hein? O cara é tudo no meu nível, velho. Mas, para aí, vai ser difícil. Vamos lá. Isso, olha... A cute porquenses. Olha lá... La-morada... E aí Os rios estão todos Os rios estão Eles não estão Os rios estão Os rios estão Os rios estão Fim para a pausa! O que é isso que está acontecendo? Muito bom. Já era, filho. Tem que ser no stealth, vai fazer, mano. Se eu não for, os caras vão me matar, mano. Tem que ser no stealth, velho. Senão, os caras te matam. Tem escuro, tem um cara... É fácil. É difícil, né? Nem vi que tinha outro guardinha ali, velho. Preciso tomar cuidado. Alta proteção aqui. Petô! Já falei pra ele fazer isso aí, mano. Não vou para ela e tira agora. Não vou para ela ter algum lugar. Se você não for praia. Calabria. 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 o negócio aqui habilidades beleza beleza A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha aquele tesourinho lá, mano. Sumiu? Onde está o tesourinho? Deixa eu ver aqui no mapa. Tem uma caverna aqui. Vamos ver. Vamos matar esses nubos logo. Olha. Vamos lá. Vamos lá no focinho. Vamos lá. Eu só pego roupa, velho. Essas pedrinhas aqui é importante. Essas pedrinhas aí, mano. Essas pedrinhas aí tem que estar. Opa! Tem um bagulho aqui. Esperamos. Bora. Vamos acabar essa região, né? Essa aqui que está no limite. Lado corporais. Vamos ver se vai vir aqui no caminho. Na pegada. Quatrocentos metros. Eu não vou usar o fogo. Só tenho que explorar. Vamos explorando. E o negócio aqui é da hora de explorar. Preciso para arrumar a minha espada. Essa espada já está indo para trás, mano. Deixa eu sentir que essa espada é pesada, velho. Que bagulho sumiu, velho. Olha. É um casebrinho, olha lá. Um casebre. Um casebre. Vamos lá, fogos. Fogos não. Esses filhos da águia. Mais querem os movimentos dos passagens, assim... os equipamentos dos remindentes dos armazes. O que é isso daqui? Dá a volta por aqui... Boaível pressures. Tchuuu Vou roubar logo aqui o filho dos caras A mulher A mulher não tá vendo nada Ha ha Tchau Tcheee Tch 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 O que eu acabei de ver? Nada. Que estranho. É estranho mesmo, hein, Vici? Vim. O que eu acabei de ver? O que eu acabei de ver? Bom, aqui, eu vou marcar aqui, que depois se eu tiver que vir pra cá, eu venho. O que eu acabei de ver? 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 Eu acabei de ver? O que 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 eu acabei de ver? Tchau, garfim! Resaltam a flash, sir! E aí tá tudo no cavalo, mano, o maluco é da caveira, mano, o maluco aqui é tudo da caveira, hein, mano, não dá pra me fazer, não. E aí, o maluco aqui é zica, mano, não dá pra me fazer isso aqui não, mano, o maluco é da caveira, o maluco é nível, tipo, o que é o que, né. Oi. Corre. Corre. Beleza. Olha o que eu vou pegar. Beleza. Beleza. Puta, aí eu falei que é foda, o maluco é esse da caveira, foda esse cara. Tem que pegar, mano, Deus. Tem que pegar, mano, Deus. É melhor ninguém me ver. O que é que eu vou pegar? 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 Pode ir? É melhor não. É isso aí, eu tenho que fazer esses esquemas aqui para eu poder. Vou pegar os bagulhos para os caras ainda não mais alto. Vou usar essa espada aqui. Vou fazer essa aqui para poder. Não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não tem nada. Vou subir mais um. Mineral específico. Vai juntar dois aí eu faço. Meu Deus, não está melhor. Meu Deus. Eu já fiz, papapá, tá ligando, falta um aqui pra acabar aqui, aí tem a missão, ajudando o curandeiro, e aí já é, vamos fazer essa daqui, isso aqui dá pra me vir aqui, agora é pra limpar essa área aí, e aí limpando essa área, eu vou pra próxima, e aí nós vamos pegar, tentar upar um pouco, o jogo é difícil, o jogo aqui não é fácil não, é difícil, é um nível assim, eu quero te dar uma facada, tchau você, tá ligando o mapa, a gente tá paradinha, tá aqui ó, foto de fé, lá em cima lá, e aí O que é isso? 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 Vamos por aqui O nosso primão está na guerra É uma dor grande ou uma dor pequena? A dor vai ir embora? Sabe, você precisa assustá-la para longe Se rugir como um leão, ela vai fugir Muito bem Agora vá para casa Você deve ser um médico Sim, sou legal Você deve ser um místice Veio para se tratar? Isso depende Vou ter que rugir para você também? Às vezes o melhor remédio que posso dar aos pacientes É uma dose de esperança Não precisa de cuidados, então Minha saúde está ótima Você parece forte e capaz de enfrentar tudo Meus pacientes precisam de erva de mandrágora Sei que elas crescem perto de um córrego, a sudeste daqui Teria tempo para acolhê-las? Duras demais Há uma alcatéia de lobos descansando perto do córrego Seu serviço será bem recompensado Você sabe como falar com o místice? Isso é tudo o que deseja? Ervas de mandrágora? Por hora Traga-as para mim e eu as encaminharei aos meus pacientes Depois veremos Vamos lá, vamos fazer isso Vamos lá, vamos fazer isso A sudeste daqui, não é? Sim, perto de um córrego a nordeste de Kiha As flores ainda não desabrocharam Mas as folhas são de um característico verde-cinza Obrigado Vamos lá nessa missão Com essas coisas Vem, 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 vem 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 O que é isso? Estas devem ser as ervas que Licão quer. O que é isso? 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 Eu senti o que eu fiz Opa Já devo ter ervas de mandrágora suficientes Hora de voltar ao médico Aqui, tá no meio das coisas Tony, achei suas ervas Obrigado, vou prepará-las para os meus pacientes Você poderia esperar um pouco? Eu espero Esmarguei as ervas para serem mais fáceis de engolir Poderia levá-las aos meus pacientes? Apenas diga que quem as mandou fui eu, Lee Kahn Eu não tinha trazido mais ervas do que isso? Eu precisava reservar uma dose dupla para minha avó Logo as darei para ela Entendi, vou entregar o resto então Obrigado Meus pacientes estão todos na cora de delfos ou arredores Um deve estar nos currais de animais ao oeste Um está construindo uma casa na região noroeste E a outra trabalha nos campos ao sul Volte aqui quando tiver terminado Vou achá-los, sem problema Likao, manda lembranças O remédio que ele prometeu Obrigado Obrigado Diga-me, ele parecia bem? Não parecia doente para mim Eu já o vi andando para lá e para cá até altas horas Resmungando consigo mesmo Ele parece preocupado Acho que vou levar uns doces para animá-lo Ele com certeza vai gostar Likao fez este remédio para você Obrigado Veja, eu cuido destes animais e o Likao cuida de mim É uma pena não ter ninguém para cuidar dele, porém O que quer dizer? Os pais dele morreram jovens Sua avó o criou, mas... Ela nasceu sob uma estrela amaldiçoada Deixe isso para ela Ele é um bom garoto Sim, sem dúvida Gostei Deixe sua avó show Estas ervas são do Likao Oh, obrigada Aquele médico é tão atencioso E tão bonito Uma pena ele ter decidido que não vai se casar. Por que não? Ele falou qualquer coisa sobre não querer que suas preocupações pesassem sobre uma mulher inocente. Sério, antes ele tivesse sido honesto e dito que eu não faço o tipo dele. Por que será que disse isso? Agora vamos descobrir o que esse médico tem. Ele tem nenhum problema. Ele é... Ele não é doente. Entreguei todo o seu remédio. Parece que muita gente está preocupada com o seu bem-estar. Obrigado. A minha avó, Praxiteia. Preciso levar a última parte do remédio para ela. Você me acompanharia até a casa dela? Acho que preciso da sua ajuda. Sim. Quero saber o que está havendo aqui. Obrigado. Por favor, a casa da minha avó é por aqui. Obrigado por vir comigo. Você devia que chama tantas pessoas? Por que essa pergunta? Se uma pessoa é índia a ponto de causar grande injustiça ao povo e também aos deuses, ela não merece ser punida? O que a Praxiteia fez? Ela fez profecias falsas por anos. Quem a procurava por respostas recebia apenas mentiras. Então a sua avó era uma oráculo? Sim, no topo da colina em Delfos. Ela confessou para mim recentemente que nunca ouviu os deuses, que apenas repetia as palavras que mandavam. Palavras de pessoas vis com intenções vis. Exatamente. Guerras foram travadas por aquelas palavras. Ela não pode ficar impune. Eu... Minha família foi destruída por uma profecia falsa. Se era uma profecia dela, talvez eu resolva isso pessoalmente. Saia daqui, Likão. Eu sei o que você deseja fazer, mas só trará mais vergonha a nossa família. Não quero fazer isso, Agave. Mas por uma questão de justiça, não podemos deixar Praxiteia viver. Não está nas nossas mãos de qualquer forma. Havia homens estranhos vasculhando o vilarejo hoje atrás dela. Eu os trouxe aqui e eles a levaram embora. Que espécie de justiça é essa? Você não entenderia. Ela era uma velha ímpia e tola. Agora não temos mais o que nos preocupar. E quem é você, afinal? Me chamo Alexios. Eu também fui vítima de uma profecia falsa. Talvez de uma das da sua avó. Se não a encontrarmos, não poderemos resolver nada disso. Por favor, me ajude a descobrir onde a levaram. Vou procurar pistas. O que esperava que eu fizesse? Toda aquela conversa sobre matar? Apareceu uma solução? Então aproveitei. Praxiteia deve ter perdido este bracelete ao resistir. Mas nenhum ladrão comum teria deixado algo tão valioso para trás. Isso parece um contrato. Levem o pacote ao ponto de entrega e não o danifiquem. Se estiverem falando da avó do Likaon, ela ainda pode estar viva. Olha outra pista. Onde está outra pista, mano? Me surpreende o próprio Apolo não ter acabado com ela muito antes. Você viu alguma coisa estranha acontecendo por aqui? Bem, se é estranho bandidos tomarem a fazenda da minha prima. Sim. O que eles fizeram? Dê a ela uma vantagem inicial. Ela não pode mais voltar. Eles se estabeleceram lá, estão armados e são perigosos. Interessante. Onde fica a fazenda? Não muito longe a oeste daqui. Mas eu não mexeria com aqueles bandidos. Agradeço pelo aviso. Vamos ver onde está essa mulher. Vou falar para o médico aqui. Um quer matar, o outro quer salvar. Ela é sua avó. E você não é um assassino. Deveria pensar melhor sobre isso. Ela é minha responsabilidade. Não quero que ela sofra. Não, não. Você vai fazer o quê? Vou para cagar ou lá no banheiro. Mas por hora, você poderia ir deter os bandidos na fazenda? Acho que não consigo enfrentar todos sozinho. Não, não. 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 Não, não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?